Música Aquela porra ali você tem que parar, ô filha da puta Você tem que parar ali, ô babaca Ali não, tem escrito pare lá, ô idiota Filha da puta Lá está sendo, filho de uma égua Uma placa gigante lá pra Paris Filha da puta Filha da puta Obrigado. 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 Obrigado.